Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Oro no céu e vejo uma luz em branca que vai passando Oro na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa luz em branca que essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura mais E apesar de tudo, a esperança não se desfaz Jogando a pouco na solução daquele